Música Fala Cabeções, sejam todos os vídeos da canal do Big Red Joga, eu sou o Cabeça Cá estamos com mais um jogo novo no canal, o jogo que se chama The Carters 2 Turbo Charged Esse é um game que foi lançado dia 19 de junho de 2023 para todas as plataformas Os desenvolvedores mandam uma aqui para a gente testar e trazer aqui no canal Pessoal, que eu agradeço demais E se enrolar mais que isso, já vamos começar a mandar bala aqui Eu vou jogar no controle do PlaySync, um adaptador que se chama 8bitido Para quem não sabe, é esse aqui, ó Eu coloco no PC e aí eu conecto qualquer controle na parada Vou mandar Arcade Esse é o game que parece que é no estilo Crash, aquele de corridinha, Mario Party Umas paradas assim, antes de começar, deixa eu ver se dá para mexer um pouquinho Ó, I don't know Vamos começar a testar o game, como que é? Arcade? Adaptive, né? Ó Eu não fiz nem tutorial nem nada Vou ver Primeira vez aqui com vocês Vão dar Race Wincy Lane Lame Vou baixar um pouquinho aqui, o som está muito alto na minha orelha Ó Challenge Será que depois libera? O versão, tá? Acho que depois a versão completa, né? Vai liderar aqui Tá, vamos pegar a menininha Não tem o nome dela? Já estamos rolando já Já estamos rolando Moçada, aproveitando o time, o load Aproveita para se inscrever no canal Para não perder nenhum vídeo A gente traz muito conteúdo legal aí Triple A, End Tudo que até tipo E às vezes tem jogo bom que passa despercebido, meu Deus do céu Eu não sei qual que acelera É X X aqui Fui olhar no No meu controle Ó, que tira Bolinha Ó que drifta Meu, é muito bom o jogo assim Eu queria saber onde drifta Achei Ó, seguinte A primeira não vale Se for muito ruim Não vale porque eu estou descobrindo os comandos aqui Então, tamo vendo Mas aí vocês tem que prestar Atenção na habilidade Na segunda tentativa, pelo menos Ó, aqui drifta Beleza Se tiver a mesma parada do Mario Kart Tem um lance que você drifta assim, ó E aí você Não é assim Não é assim Você drifta Aí carrega Aí você solta Ele dá um turbo Você drifta 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 Achei que tem que carregar mais Achei que posso rolar Deus consiga Não sei Eu não sei Não vou do lado Música Contagiante Não estou conseguindo prestar atenção Muita na pista ainda Eu achei que fosse soltar alguma coisa Por isso que estou prestando atenção Na hora que eu estou drifta Talvez eu estou querendo carregar Tipo Achei que fosse soltar alguma coisa Olha lá Vou tentar parar De evitar Tentar ganhar a corrida Presta atenção na Na pista Ó Foguetoso Coloca Eu ia falar a segunda volta Vai terminar a terceira Não Não é bem desculpado Sai da minha frente Sai da minha frente Vamos buscar Quarto Terceiros E Não tem mais dois só Não tem três na nossa frente Vai foguetão Acho que eu peguei a mãe Acho que eu peguei a mãe Nossa É um medalhador Nossa Toma Toma Será que tem atalho? Vamos dizer que tem atalho Toma Eu tenho que estar por fora Tem atalho aqui Está zoando Está zoando Calma 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 Até A primeira foi só para dar uma testada Não vou dar restart Vamos em outra pista Se não é desonesto O primeiro impacto Eu gostei do jogo O jogo é divertido demais A track Aqui Já dá para mudar Direto Estamos na Woodsea Lane Vamos ter essa Shine Shroom E depois a próxima Está vendo se liberou alguma coisa? Não Vamos lá Na Shine Eu ainda estou empurcado Com o lance do Drift Jumertão Que erro Vai Oh louco Foguetoso Na sua cavidade Ai meu Deus O cara é habilidoso demais Irão para o outro lado O cara está conseguindo fazer o lance do Drift O que eu estou errando? Será que tem que apertar o segundo botão? Eu não sei Nossa parece que eu estou pior do que a primeira pista Cara não é isso Pode ver que eu fiquei quietinho Só vendo se a Liberar algum tudo Alguma coisa Mas com a certeza que tem Ah beleza Vamos esquecer isso Pensar em ganhar só Música tensa Os enemigos estão à frente Terminamos a primeira Volta Não vou pegar talho Porque eu caio Fora da pista Vai 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 O que eu peguei ali? Vida? Nossa os caras estão muito rápido irmão Não Ah porque eu não estou pegando Toma acertei o míssel Nossa Do nada ficou muito rápido Nossa a música é um som tipo o Donkey Kong Ah entendi Ó na hora que sai do chão Eu tenho que dar Eu tenho que dar Um clique E Onde dar o dash O dash não A A parada aqui Caramba Fungiu da cabeça Quero ganhar Quero ganhar Quero ganhar tanto que eu estou até quieto O drift O drift Pronto Lembrei Na hora que sai do chão Eu tenho que apertar o botão Que dá o drift Joga o carrinho de lado Assim Aí eu acho que dá um gás Agora eu vi que tem uma vida ali embaixo Tipo ó Acho que eu vou descolar do solo Vou apertar Não deu Não deu Agora deu Agora deu de novo Deu de novo É isso aí Nossa 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 irmão Cerega Peguei 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 a manha Não Pro outro lado Pro outro lado Minha querida Peguei a manha Do 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 Agora foi moçada Agora foi Agora ganhei todas Pro resto da vida Não Ah bom Eu ia fazer assim Ó Achei que tivesse mais Pista Tinha terminado mesmo Olha lá Olha lá Olha o tempo 3 20 820 O cara 3 20 900 Respeita a nossa história Outra pista Mountain Mile Estação Outra pista Gostei do jogo Gostosinho Divertido Isso aqui Jogando com os amigos Deve ser o creme Fala o que vocês acham Vocês acham que vai ser De boa Só amizade Só Não saiu uma treta Jogando entre amigos Isso aqui Vamos lá Vamos pegar aqui Pô Não compensou Eu Soprou o risco De cair Bora Olha as musiquinhas Que da hora O que não é da hora É esse drift Meu Horrível Horroroso Bora Míssel Pega Míssel Pega Mano Os cara Estão dando um gás Aqui Mais A pessoa paga uma coisa Na orelha desses caras Não, não trabalha na pedrinha assim, não! Dripitoso, Dripitante! Meu, os Dripitos dos caras estão mais rápidos que o nosso, eu não sei o que eu estou fazendo. Chama esse Martel aqui no passeio. Obrigado! Não é minha primeira opção, esse negócio de vida, mas vou pegar, né? Ê, boa! Rapaz, é muito rápido! Tá tão rápido que meus olhos não acompanham! Vai, filha! Falta um boost, o que que é isso? Por que tá pulando? Entendi. Tem muita coisa que eu não peguei ainda. Aí, pegava aquela paradinha ali pra dar um boost em nós. Falta um tempo mais fácil que eu descobri aquela parada lá de ganhar um dash. Isso aqui eu não tô conseguindo. Sacanagem, hein? Sacanagem, moçada! Vocês tão me focando? Só porque eu sou muito hábil, com muita habilidade? Eu não tôetenland pra esse pé aqui. Olha demitido. Deixa eu agir... João! Tem o futebol? Vai pra gente! Não! Esses é tão gêmeo. Você mata a pesquisa ris à quantidade de energia... Eu ainda não amo o futebol. Não, o pessoal vai me passar. Não vou usar o bicho. Ô, louco. Nossa, os caras pegaram alguma talha ali. Quer jogar essa tela de novo. Depois da primeira. Não admito. Mais uma vez. Pegassei as mangas. Vamos lá. Vou tentar aproveitar os bagulho que tem no chão. Troca de água, o jogo. Temos mais perto aqui, cara. Pega os que estão perto. Vai. Vou pegar os boosts aqui de velocidade. Nossa, mesmo assim, eu pegando para trás. Vamos. Esses caras estão... Ai, que louco. Que trocação. O que é aqui em cima? O que tem de bom? Nada. Não ganho à toa. Nossa. Parece que é bem pior. Isso aqui, ó. Vai falar, me dá o mínimo de velocidade. Consegui. Nossa. Não, 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 não. Tomei no brioco. Tomei no brioco. Para pegar essa trupa aí de volta aí agora, já era. GG. GG. Vou tentar, mas... Esse missão me puxa. Por isso tem uma cordinha nele. Tchau. Amigão, tem um aqui que eu estou ligado. Cadê? Cadê? Não, recuperei bem até. Achei que eu ia ficar em último. Não, deixa eu quietinho. Agora que eu estou chegando, vocês querem meter bala em mim? Querem meter bala em my ass? Nossa, cara. Na hora que eu estou chegando perto, eu tomo escopetada na orelha. Não, me deixa. Me deixa. Nossa, cara. É muita trocação. Toma. Vou tentar pegar todos os dashes dos boosts aqui. Nossa. E mesmo assim... Tá na minha frente. Me deixou quieto. Olha logo, eu estou com o dash, estou apanhando. me deixando. Não, me deixou quietinho. Não, me deixou quietinho. Ah, tem um boostzinho ali. Tem que ser na frente de vocês. Meu, esses caras estão tudo na frente. Por que eu estou errando ali? Por que eu estou errando ali? Tem algum outro trajeto? Vamos fazer assim. Vou voltar para a primeira fase, porque se eu for nessa, eu acho que vou apanhar de novo. comenta aí. Ready? Deixar a primeira. Quero ver se dá para customizar alguma coisa antes de continuar. Não, não deu. Só cliquei para começar. Vamos lá. Agora que eu aprendi isso aí. Está vendo? Só jogando para aprender. Toma. Se não ganhar, eu vou ficar... muito puto. Olha. Ganhei um gás. Pulou. Soltei. Isso dá para tirar um pouco de vantagem. aqui, ó. Pulou, alusou. Ah. Eu só lembro do Mario Kart. Agora o dash eu não estou acertando. Ah, o drift. Solta o boost. E aí, gente? Vocês estão lá nos caras, né? Toma. Nossa. O primeiro colocado, chumbo de nós. O terceiro, chumbo de nós. Aí é complicado, hein, Yogo? Como que faz, cara? Como que eu jogo? Vocês querem o jogo para vocês? Vocês vão jogar sozinhos? Rapaz, está no Expert. Que lindo que está. Ah, vaso. Pulei. 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 Pulei todo mundo, hein? Vai falar que não. Não, para o outro lado, joguinho. Agora que eu estou bem, o que é isso? Agora que eu estou bem, você está roubando. Para de roubar. Toma. Estou na frente. Isso aqui está fechado, hein? Meu. Nossa, eu estou muito rápido na hora que eu pego os atalhos e os pulinhos lá. Passado, hein? Era jogar com seis, isso. Nossa, eu estava vindo e quase tomei. Pulou. Vou pular somente agora. E... Lógico que eu fico. Ah, não. Não me argue assim, não. Eu estou por velocidade. Lógico, lógico. Ah, o que aconteceu? Aqui não, porra. Aqui não, porra. É de direção com a minha face. Você é louco, hein? Faz no último segundo. Você é louco. Moçada, aproveitando para comentar que quem joga no PC você pode baixar a demo para testar também. E vale a pena, né? Deixa eu voltar para a página inicial. Time trial. Putz, aqui é o seguinte, peraí. Aqui é o seguinte. Eu acho que a gente tem que fazer o menor tempo possível. Aqui a gente joga em dois players. Vamos testar, já que estamos aqui. É. Para ver o record que você consegue fazer na pista. Bom, moçada, vamos fazer assim. Deve a gente testar pelo menos as três pistas que tem agora nessa demo. Deixa no comentário se vocês curtiram que aí eu trago mais a respeito do jogo para vocês. A gente pode jogar uma live, combinar de jogar junto. Enfim, deixa no comentário para eu saber que vocês gostaram e que vocês querem ver mais conteúdo desse jogo ou de jogo desse jeito. Às vezes um Mario Kart ou um jogo do Crash. Mas deixa no comentário que eu vou saber. Belezinha? Espero que vocês tenham gostado do jogo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês fiquem todos muitíssimo bem. Até a próxima. Valeu. Fui.